até o interior de São Paulo, chove forte em quase todo o norte, nordeste do Maranhão até a Bahia, chuva passageira, no sul chove só que fraco em Santa Catarina e no Paraná. Aqui em São Paulo teremos então o céu nublado, máxima de 20 graus com garoa, no rio tempo fechado, só faz 24 graus, mais quente em algumas capitais, vou falar algumas aqui, temos aqui, não temos? Então tá, pra encerrar, vamos então com a imagem de Brasília, porque hoje a máxima é de 34 graus e esse céu avermelhado é bonito, só que também é resultado das queimadas. Chico, Ana? Verdade, obrigada Jaqueline, até amanhã. Jaque, segue aqui, 8h45, nossa tela continua na escuridão, mas você pode falar um pouquinho mais sobre São Paulo, sobre o dia de hoje aqui em São Paulo, como é que vai ficar o tempo? Você tá falando mais ou menos assim, temperatura em torno de 20 graus. 20 graus, vamos então para o nosso céu nublado, que também tá cinzento, nublado, temos imagens ao vivo da capital.